No vídeo anterior, a Arlequina mandou uma mensagem pra Evelyn e pra Sofia pedindo ajuda, pois ela não quer mais viver na floresta perto do Coringa. Então, a Evelyn e a Sofia tiveram uma grande ideia, montaram uma linda cabana e convidaram a Arlequina pra passar essa noite com elas. No vídeo de hoje, vocês vão assistir como a Arlequina reagiu a tudo isso e também vão ver como ficou a cabaninha. Então acompanha o nosso vídeo! Calma! Segura aqui, um... Um, dois, três, dois, um! Uau! Olha como tá linda essa cabaninha que a gente fez com muito carinho pra ela, não foi? E tá muito, ó, incomfortável! Vai, filha, mostra pro pessoal. Aqui temos uma caminha. Aqui temos uma caminha, uma luz. Aqui temos uma mesinha aqui pra ela rodar o que ela quiser, né? Que ela vai trazer roupa, eu acho. Aqui tem uma das suas plantinhas e essa tipo, meia gente cabeceira. Gente, e agora nós vamos mandar uma mensagem aqui pra Arlequina dizendo pra ela, vira aqui pra casa, né filha? Isso bem, então vamos lá. Arlequina, venha passar essa noite com a gente. Beijos, beijos, Sofia e Evelyn. Mandamos, gente! Agora é só esperar ela chegar e ver se ela vai gostar dessa surpresa. Não fica nervosa não, acho que ela vai gostar. Vamos esperar a Arlequina chegar. Pessoal, a Arlequina acabou de chegar aqui. A Sofia tá até um pouco com medo, mas não fica, a filha é da nossa amiga. E nós vamos mostrar pra vocês a reação dela entrando na casinha que nós fizemos pra ela. Será que ela gostou, filha? Não sei. A gente pergunta pra ela, tá bom? Gente, vem cá pra vocês assistirem a reação dela. E aí, Arlequina, gostou? Eu sabia que você ia gostar. Vamos aproveitar agora a Arlequina que ainda não tá muito de noite e vamos dar uma voltinha, né filha? Sim, aqui na vizinhança é muito, muito, muito legal. Mostrar pra onde fica o parquinho, o mercado, a farmácia. E aí, vamos Arlequina? Vamos! Vambora! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá!